Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, via de recado da espiritualidade através dos oráculos. Pedindo aos guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a levar a palavra, um conforto, um direcionamento através dos oráculos. Vamos usar aqui o oráculo, magia das bruxas, o oráculo dos deuses, o tarô dos deuses hindus e o baralho cigano, ok? Vamos ver o que eles conversam entre si e o que eles têm a nos dizer. Lembrando que hoje é dia do evangelho, seis horas da tarde. Se você quiser deixar o seu nome nos comentários, aos domingos, às seis da tarde e às quartas-feiras, às 20 horas, nós fazemos o evangelho no lar. E recolhemos os nomes para a caixinha de vibração, ok? Então, eu tenho aqui, tempo, escolhas e intuição. Tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, dez não a removerão. Da tempo ao tempo. Escolhas. Todos nós temos escolhas e assim a vida se modifica, encolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. Intuição. Preste atenção no momento. Logo, terá que fazer uma escolha entre dois caminhos. Antes de recorrer a outras pessoas, escute sua intuição. Intuição. Olha, uma veio complementando a outra. A intuição tem a ver com a escolha. E a escolha tem a ver com o momento certo. Então, acalma teu coração. Dê tempo ao tempo. Respira. Faça meditação para você conseguir seguir sua intuição. Ok? Vamos ver do que o tarô dos deuses índolos nos orientam. Tempo. Vamos tirar o outro que eu prefiro. O tarô dos deuses índolos nos orientam. Tempo. Tempo. Escolhas. E intuição. Vamos ver qual completa. Para fazermos a interpretação. Opa. Opa. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Eu vou ter que arrumar aqui. Tempo. Escolhas. E intuição. O que eu falei? Acalma teu coração. Olha como as cartas já estão conversando. Como a espiritualidade é maravilhosa. Aquiete-se. Reflita. Faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com o Deus Soma. O Deus da imortalidade. Ok? Escolhas. Tome aquela decisão tão aliada. Pare de pensar e faça o que o seu coração está pedindo. Anime-se a viver com Shakti, a deusa da beleza. Gente do céu, como as coisas estão se completando. E eu acabei de falar em intuição. Desperte seu coração. Comprometa-se firmemente com o que ama. Receba de presente aquilo que lhe faz falta. Aceite a influência da deusa Parvati. A deusa da fertilidade. Então, é momento, é tempo de se decidir. De tomar aquela decisão que você vem adiando. Tanto tem, tá? O seu coração está pedindo. Porém, eu disse antes. Calma. Respira. Dê tempo ao tempo. O dar tempo ao tempo também significa aquietar-se. Fazer uma pausa. Eu não digo uma pausa de um ano, gente. Um momento de recolhimento, de você se buscar, de você se escolher, de você pensar sobre essa escolha, sobre essa decisão. Através da deusa Shakti, a deusa da beleza. Não é da beleza física. É daquilo que te torna belo aos olhos de Deus. Daquilo que é belo aos olhos de Deus. É a beleza espiritual. A beleza da inocência, da pureza, da criança. Ok? E aceite a influência da deusa Parvati. Receba de presente da espiritualidade essa intuição. Desperte seu coração. Isso aqui pode ser um chamado espiritual. É tempo de você fazer aquilo que o seu coração manda. Trabalhar com curas, com ervas, com benzimento, com banhos energéticos. É tempo de alguma coisa. E a intuição, ela está totalmente ligada ao nosso terceiro olho, à nossa glândula pineal e ao chacra coronário. Por exemplo, imagine uma laranja cortada em quatro. O centro da laranja é como se fosse o miolinho do nosso cérebro. É onde desce o coronário e entra o frontal. Aqui se encontra a glândula pineal. E a partir do momento que você trabalha, através de muitas meditações e exercícios, a abertura do terceiro olho, você expande a sua clarividência e a sua intuição fala mais forte. expandindo a clarividência, você vai entender que, como que eu posso dizer? Há diferença entre você intuir aquilo que você está lendo, aquilo que você está fazendo, do que aquilo que você está ouvindo lá dentro da sua cabeça, que é a voz do seu guia e do seu mentor. Não sei se vocês já ouviram falar, tem pessoas que falam assim, nossa, parece que tem uma voz falando dentro da minha cabeça. Tá? E muitas vezes você fala assim, nossa, algo me disse que eu não devo fazer tal coisa. Ou, nossa, eu tenho que fazer isso. Parece que enquanto eu não fizer, eu não vou sossegar. Isso é intuição. Ok? O recado da espiritualidade aqui é pra isso. É pra você que procura algo que te dê amor, beleza, prazer, fertilidade no sentido de fazer brotar no outro algum sentimento. Fertilidade aqui nesse caso não vem só de fertilidade entre um casal, na questão de ter filhos, engravidar, não é isso. É você ser um campo fértil, semear o que há de bom. Espiritualmente falando, a gente joga a semente. A semente é jogada. Um dia ela brota. Então, pra quem trabalha aí com terapias, né, que tem aí a habilidade da fala, da comunicação, seja então aquele terreno fértil pra que as pessoas possam usufruir sobre o que você faz brotar, sobre o tempo, sobre a reflexão e a pausa. Não saiu, é porque é pra mim tirar desse jeito. Pra mim tirar, pra eu tirar, sei lá, gente. Hoje eu tô... Vamos seguir a intuição aqui, não deixar... Ai, que lindo! Maravilhoso! Confirmou tudo! Sobre o tempo, saiu a carta do cão. É um amigo fiel. E aqui ele está representando o seu mentor, seu guia, seu protetor, seu ancestral, seu anjo da guarda. Agora, classifique da maneira que você quiser. Você tem esse amigo fiel do seu lado, ok? Na questão das escolhas, saiu a raposa. O que ela traz de positivo? Ela é uma carta negativa. Todo mundo fala, ah, a raposa é traiçoeira. Não, a raposa, ela é esperta, ela é astuta, ela tem agilidade no pensamento. Use a esperteza, a agilidade, a astúcia, a perspicácia de uma maneira positiva para você fazer, tomar essa decisão tão adiada, ok? E aqui eu tenho a carta das corujinhas. Sabedoria, muito diálogo, muita compreensão, muitas mensagens de sabedoria. São conversas que transmitem, como que eu posso dizer? Transmite valores morais, éticos, padrões edificantes. Achei a palavra. Transmissão de padrões edificantes. Entenderam o recado da espiritualidade hoje? Não tenha medo, não tenha receio, você está protegido. Se você já deu tempo ao tempo, ainda não deu, faça esse recolhimento, aquiete seu coração, dê uma pausa, né? Deixe o seu guia, o seu mentor chegar perto de você, pense aí, faça o que o seu coração está pedindo, sem manipular, usando inteligência, astúcia, né? Uma pessoa em que você possa realmente confiar, que não seja enganosa, né? Use o lado bom da raposa nessa escolha. E siga sempre a sua intuição, porque você veio para dar de presente essa fala sobre padrões edificantes, valores morais e éticos. Você veio para fazer uma excelente semeadura. Então, essa leitura é para quem tem um chamado no coração. Seja ele com tarô, com oráculo, com baralho cigano, com radiestesia, mesa radiônica, chakras, o que for. É para quem deseja fazer algo mais do que só trabalhar com medo de dormir. Meus queridos, o recado está dado, maravilhoso. Eu espero que chegue até a pessoa que realmente precisa desse empurrão. Por isso, eu peço para vocês, curtem, compartilhem, porque é a maneira que o YouTube tem, perante o algoritmo que eu tenho, né? Dos gráficos lá, de repassar o meu vídeo para outras pessoas e aí talvez chegue na pessoa que precisa realmente ouvir isso, ok? Eu desejo a vocês um excelente início de semana, pois hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. É o dia do raio azul, tá? Eu aconselho a todos, procurem a meditação dos sete raios. Cada raio é um dia da semana, domingo é azul, depois acho que é o amarelo, tem uma ordem certa e eu não me lembro agora. Eu costumo escutar de vez em quando e tem a meditação dos sete raios juntos. Escolha aquilo que você quer, faça essas meditações, você vai dormir bem melhor, faça banhos energéticos, tá? Acende uma vela para o seu anjo da guarda, acender uma vela é uma conexão muito forte, tá? Existem crenças que falam, ah, para que acender vela? Não existe isso. Mas a vela, a luz, né? É a chama, é um dos elementos, ok? E na hora do banho também, se lave, lave seu espírito, lave a sua alma. Nem sempre a gente tem uma erva para fazer um banho energético. E vocês sabiam que o elemento, o maior condutor de energia do planeta não é o fogo, é a água? Então, a água, ela é extremamente poderosa. Só pura, ela já faz um trabalho de purificação. Basta você incorporar o sentido da água, o sentido do lavar, do deixar ir, do purificar. Ok, meus queridos? Então, graças e paz, gratidão, muito amor no coração e a gente se vê semana que vem.